A salvação do prefeito, uma salva de palmas, prefeito, presidente da festa, Pedro José, Mauro Rosa, presidente da Câmara, vereadores, rainha, princesa, governante da Polícia Militar, também toda a equipe da Polícia Civil, a imprensa, presidente da Associação Conversal, então, Zé Arnaldo Fábio, Lúcio, Léo, obrigado a Polícia Militar pela presença, pessoal da aeronáutica também, obrigado pela presença, Obrigado, especialmente, né, os colegas deles, para os funcionários.